Eu tenho fé em Deus, que Deus vai preparar um homem de Deus pra mim na minha vida, que vai me aproximar ainda mais de Deus, vai ser cheio do Espírito Santo, um ganhador de almas, uma pessoa que viva Jesus, que ame Jesus, que fale de Jesus 24 horas, que é o que eu desejo pra minha vida. Alguém que seja cheio do Espírito Santo, que ame salvar almas, que ame falar de Jesus, que seja um pregador. É o que eu quero muito pra minha vida, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Então, se você conhece um, fala que eu estou solteira. Diz pra esse varão orar por mim e me procurar, que não adianta só orar, né? Não adianta só orar, tem que me procurar também. Mas tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que ser um valente, um valente pra ganhar muitas almas pro reino de Deus. Porque essa é a minha missão. Isso é o que move a minha vida. É o meu respirar. Eu posso ser falha, posso ter pecado, posso ter errado, posso ter caído. Me arrependi. Jesus já me perdoou. Eu já me perdoei. E agora é seguir de novo com Ele. E buscar cada dia ser mais cheia do Espírito Santo. Que é o que eu desejo pra mim e o que eu desejo pra você. E quero ajudar você a ser cheio do Espírito Santo também. Que é o que eu desejo pra mim e 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 o que eu Obrigado.